Vocês estão cortando energia para a gente não conseguir carregar o celular, é isso? É manutenção? Confere a tomada, gente, diz eles que estão fazendo manutenção. Confere a tomada, se estiver cortando, vamos espalhar o vídeo. Confere as tomadas, se é manutenção ou se estão cortando energia para a gente ficar incomunicável. Vocês estão sob ordem de quem fazendo esse serviço? É ordem de quem o serviço que vocês estão fazendo? Cortaram tudo, cortaram. Estão cortando a nossa energia para a gente ficar incomunicável aqui, ó. Perfeito. Cortaram a energia. Vem cá, moço. Vem cá, fala comigo, se não tem nada ilegal, fala aqui. É quem que pediu vocês para fazer isso? Eles estão cortando a nossa energia para a gente não conseguir se comunicar externamente. Corrigido, já cortaram a energia para que a gente não tenha nenhum tipo de... Já não tem mais energia, cortaram. Ou seja, para a gente não ter nenhum tipo de contato com ninguém. Cortaram, eliminaram aqui agora. İşte... E...